Uma rede neural artificial, ela é inspirada nas redes neurais, ou seja, no sistema nervoso dos animais. O elemento principal de uma rede neural na biologia é o neurônio, né? E aqui eu trouxe um modelo de neurônio, é claro que foge ao nosso escopo aqui estudar o neurônio biológico, né? Mas a ideia básica é que nós temos uma célula, né? Que é o neurônio, e ela tem dendritos, que são essas ramificações. Essas ramificações, elas recebem sinais que podem vir de outros neurônios através de conexões que a gente chama de sinapses, né? Pode ser a saída de um neurônio, a entrada do próximo, né? Ou algum tipo de célula fotossensível, por exemplo, na retina, ou algum tipo de função biológica que transforma essa percepção de calor, de luz, enfim, de som, né? Em sinais que o neurônio recebe e absorve, esses sinais eletroquímicos, né? Eles são absorvidos e acumulados até que se atinge um limiar que provoca uma descarga de potencial desse neurônio, que trafega pelo oxônio. Essa descarga de potencial, ela é transmitida através dessa cauda aqui, nesse caso desse neurônio. E repassada, então, pra outro neurônio, ou até pra algum tipo de músculo, pra causar uma contração muscular, enfim, assim. Esses neurônios, eles são dispostos em cadeia, né? De forma que um neurônio repassa sua conexão pro próximo, né? Formando aí redes de diversos tipos aí no cérebro dos animais e no sistema nervoso em geral, né? A ideia do neurônio artificial é inspirada, é claro que é bem diferente, né? O sistema biológico, ele é um tanto complexo, né? Mas a ideia do neurônio artificial, ela é inspirada nesse sistema biológico, né? Basicamente, a gente tem as entradas, que aqui representam os dendritos, né? Essas entradas vão ser números escalares. Por exemplo, aqui eu poderia ter uma entrada, digamos que é menos 9, ou aqui 6, aqui 3, aqui 5, né? Essas entradas, elas são multiplicadas por pesos, tá? Posso chamar aqui de W1, W2, W3, W4, tá? Então, essas entradas, elas são multiplicadas por pesos. Esses pesos também são números escalares e são somadas, tá? Então, eu tenho aqui menos 9 vezes esse peso, 6 vezes esse peso, 3 vezes esse peso, 5 vezes esse peso. Fazer a soma disso, então, ela é passada por uma função, que a gente chama de função de ativação. Essa aqui é a função de ativação. E essa, então, se torna a saída aqui deste neurônio, tá? Além das entradas, né, nesse modelo aqui, eu mostro também um elemento que vai ser fundamental aí, a gente não pode esquecer nas nossas implementações matemáticas do neurônio, né? Que é o bias, tá? Esse bias vai ser um outro número, a gente chama de B aqui. Esse vai ser o bias, que é uma espécie de ajuste, né, de nível, que a gente pode, daí, trazer toda essa soma, a gente pode transformar ela num valor um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do valor desse bias aqui, né? Essa função de ativação aqui, ela é geralmente uma função, ela é uma função não linear, que geralmente tem uma região onde ela opera quase como uma função linear, e outras regiões onde ela apresenta uma espécie de saturação, tá? Então a ideia é que essa combinação, isso aqui é uma combinação linear desses números, né, desses números vezes os pesos, certo? Isso aqui vai dar uma combinação linear dessas quatro entradas aqui, mais esse bias, né? Esse resultado dessa soma, ele vai passar por uma função de ativação que vai, dependendo da região e dependendo da função de ativação, ele vai saturar esse valor dessa soma, num valor mínimo ou num valor máximo ou em ambos, né? As funções de ativação são diversas, né? As mais comuns, assim, que a gente conhece da literatura são a função de tangente hiperbólica, né? Ela apresenta aqui uma região bastante linear, quase uma reta aqui, cruzando por zero, mas ela tende a saturar em menos um aqui para valores ali por volta de menos dois ou abaixo disso, né? E ela tende a saturar em mais um aqui para valores acima de dois, né? Outra função muito popular também é a função sigmoide. Ela é uma função que tem uma derivada muito fácil de ser calculada, isso aí permite criar certos atalhos aí para a programação de residenorais. Ela é muito parecida com a tangente hiperbólica no seu funcionamento, a diferença é que ela vai saturar em zero quando os números forem abaixo de menos dois, mais ou menos, começa a saturar em zero. E acima de dois, dois e meio, né? Ela satura em um. E tem uma região linear aqui para entradas perto de zero também. E mais recentemente, assim, agora quando a gente fala em sistemas Deep Learning mesmo, né? Uma função muito simples que vem sendo usada em diversas arquiteturas de redes orais é a função Relu, né? Ela satura completamente abaixo de zero. Qualquer entrada abaixo de zero resulta em uma saída zero. E as entradas acima de zero, elas são copiadas para a saída. Então, basicamente, é uma cópia da própria entrada para valores positivos, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é combinar esses neurônios em rede. Então, onde a gente tem as entradas alimentando diversos neurônios. E esses neurônios, por sua vez, alimentando outros neurônios, formando, assim, uma espécie de grafo, né? Onde a gente tem os nós, que são os neurônios, e os arcos são as conexões entre eles.